Saudade, cara, existem algumas saudades, saudades de alguns momentos, de pessoas, às vezes de si mesmo, de algum lugar e nem toda saudade ela é ruim, cara, nem toda saudade vem com dor, com sentimento de dor, né? Existe uma saudade muito importante que é a da presença de Deus, a saudade de ouvir, de falar com Deus, a saudade de se relacionar, e essa saudade ela vem com amor e vem com convite também, um convite de volta. É, a gente entende que tudo que passou, passou e não dá pra viver mais, mas com Deus não tem isso, né, cara? Porque sempre há uma oportunidade de reconstrução, né? E com Deus há novidade de vida todos os dias. Então, vivemos coisas que não vamos viver de novo, mas sabemos que há coisas maiores nos esperando dentro do nosso quarto, que é o lugar de volta, é o lugar de início, né? Então, que a saudade ela gere esse desejo de voltar, né? E essa saudade ela é boa, Deus ele é o mesmo, o seu quarto ainda tá no mesmo lugar, os ouvidos de Deus ainda estão atentos e os braços de Deus ainda estão abertos. Então, é uma saudade que nos faz reconstruir, se a gente quiser. E que essa saudade ela seja gerada no meu e no seu coração. Música 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 Música